Fazer isso não. Vamos direto agora ao município de Arapiraca, viu? Arapiraca, o bicho tá pegando fogo. Homem, insatisfeito com a separação, vai até a casa da ex-mulher. Tu acredita nisso? Louco, cara louco, foi até a casa da ex-mulher. E ele, o Vela Branca, vai falar pra gente. O que é que aconteceu, Vela Branca? Chegando com informações, Castelo Branco, direto aqui da Central de Polícia, início da tarde desta quarta-feira. Uma informação sobre uma tentativa de invasão a uma residência. Lei Maria da Penha, registrada aqui na cidade de Arapiraca, por volta das 10 horas e 50 minutos. Acabei de conversar agora há pouco com o delegado aqui da regional, doutor Edberg de Oliveira, passando maiores informações sobre esse caso. A polícia agiu muito rápido, foi atrás desse indivíduo. Infelizmente, ele conseguiu escapar. Não foi localizado, mas a polícia acabou realizando todos os procedimentos, onde esse indivíduo foi até a casa da ex-companheira, no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, tentou adentrar essa residência, chutou várias vezes o portão, tentando arrombar. A polícia militar foi acionada e, resultado, assim que a polícia foi chegando ao local, o indivíduo foragiu, mas foi em direção à casa da genitora desse agressor. A polícia foi até o local lá. A mãe desse indivíduo informou que não sabia o paradeiro dele, que ele teria já saído dessa residência. Foi realizado rondas nas imediações, mas o Valentão, o cartelo branco, acabou não sendo localizado. O boletim de ocorrência foi confeccionado, Lei Maria da Penha. E aí, agora, ele vai ser alvo da justiça para responder pelo dano, pela ameaça, pelo dano causado também na residência da ex-companheira. Está inconformado com o fim do relacionamento. E aí está partindo para a agressão. E aí o machão não quis enfrentar a caixa do branco. A polícia, quando chegou ao local, para ter aquela conversa amigável, para entender que levou esse indivíduo a ir até a casa da ex-companheira, de forma violenta, tentando arrombar o portão, danificando esse portão dessa residência. Ele não foi localizado, mas o processo segue. E ele vai, sim, responder na justiça pelas agressões e também pelo dano. Aqui da Central de Polícia, com o apoio técnico de Welton Lino, Rogério Nascimento, que é com você nos estúdios Castelo Branco. Chega, chega de falar de coisa ruim. Saravá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do consórcio nacional Honda. Só na Lagoas Motos você pode adquirir essa motocicleta. Com pequenas parcelas. Se você não quiser essa motocicleta, você tem outras. Venha, meu bem, venha mostrando aqui. Olha que moto robusta, olha que moto bonita, olha que maravilha. Olha, isso aqui, velho, você só vai encontrar na Lagoas Motos. Está aí o telefone 996-88-0145. Nós temos também lá em União dos Palmares, você de União dos Palmares, você pode passar também aí numa revenda a Lagoas Motos. Pode entrar, filho. Você disse que iria comprar. A Patrícia já fez o consórcio dela, da moto dessa aqui, 160. Eu também fiz um consórcio, achei muito bacana. Só que eu não fiz dessa, não. Fiz da 300. O que você achou dessa moto? Legal, né? Você também, a estagiária, também vai comprar uma. Então, todo mundo aqui indo para a Lagoas Motos. Essa, eu, viu? Garanto. Por hoje é só, muito obrigado. Amanhã estarei de volta em oferecimento de a Lagoas Motos. A melhor...